Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim que acompanha o fechamento de mercado lá na Bolsa de Chicago, a situação da precificação aqui no Brasil, de olho principalmente no que anda acontecendo com a soja. E lá em Chicago a soja teve ganhos importantes hoje, altas em torno de 11 pontos nos principais vencimentos. O novembro, olha lá, trabalhando acima dos 10,50, fechou hoje nos 10,53. O março, referência para a nossa safra aqui no Brasil, 10,84. Altas, portanto expressivas, que estão aos pouquinhos criando novos patamares de preços para a soja em Chicago. Mas o que dizer desse movimento, o que está sustentando essa alta em Chicago e mais do que isso? É uma alta consistente, é uma alta que dá para dizer que vai consolidar um novo patamar de preços lá para as commodities, em especial para a soja em Chicago? Perguntas para quem entende, vamos conversar hoje com o Felipe Jordi, lá da Biondiagro. Está aqui já o Felipe com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos apoiar no entendimento desse mercado. Um mercado que só essa semana já trabalhou com três sessões seguidas de alta. Já faz pelo menos um mês que a gente encerra a semana de forma positiva com preços da soja. Afinal de contas, o que está motivando essa alta, Felipe? E o que a gente pode dizer desse movimento até agora? Primeiramente, boa tarde, Alexandre. A todos os telespectadores aqui do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui com vocês. Comentando um pouco do que está movendo as cotações, principalmente em Chicago, e que reflete aqui nos preços aqui no Brasil. Eu diria nesse exato momento que são três fatores. O primeiro dos fatores é o econômico dos Estados Unidos. Desde o corte das taxas de juros que foi aí na super quarta, quando se corta a taxa de juros nos Estados Unidos, o investidor começa a ficar menos rentabilizado por lá e aumenta o seu apetite ao risco. Consequentemente, direciona aí seus investimentos, o seu dinheiro na parte dos derivativos, que entra justamente a soja, o milho e todas as outras commodities. Eu diria que esse é o primeiro fator. O segundo fator, e eu diria que um fator até sazonal, seria demanda pelo grão norte-americano. Perceba que a gente está num momento de colheita nos Estados Unidos. A gente está aí com cerca de 13% da área colheita. Então, nesse exato momento, o grão norte-americano é o grão mais competitivo do mundo. Consequentemente, a demanda vira os canhões para lá. O terceiro fator, e muito importante, seria o clima aqui na América do Sul. E aí vamos olhar um pouco o Brasil. Se a gente percebe, olha, e aí vamos tentando construir uma história. Fundos estavam altamente vendidos. Eu tive um fator econômico nos Estados Unidos que ajudou esses fundos. Só que se eu continuo muito vendido e o maior produtor do planeta, que é o Brasil, tem algum problema climático, eu não vou aproveitar essa alta. Então, eu olho os mapas climáticos, eu pensando na figura de um trader, de um investidor. Os mapas climáticos estão ruins. Consequentemente, eu vou diminuir minha posição vendida. E o último tópico é o incentivo que o governo chinês vem dando aí na economia chinesa. Então, é um conjunto de fatores que está tornando aí todo esse avanço que nós estamos vendo em Chicago, pelo menos nos últimos pergões, Alex. Agora, Felipe, quando a gente para para analisar os fatores, será que são fatores consistentes ou fatores que, na prática, no dia a dia, vão justificar uma continuidade do movimento de alta da soja, Felipe? Olha, eu separaria no curto prazo e no longo essa resposta. No curto prazo, entendo que sim, Alex. A gente vê um canal de alta, principalmente Chicago, por tudo isso que eu comentei. Se a gente vai no longo prazo, olhando o fundamento macro, não é sustentável. E quando eu falo curto prazo e longo prazo, é principalmente tentando puxar isso para o timing de decisão do produtor. E por que o longo prazo não é positivo? Porque, olha, mesmo com esses problemas climáticos que nós estamos tendo aqui no Brasil nesse exato momento, se eu comparo as projeções dessa safra 24 e 25 com o que foi a safra 23 e 24, apesar de ruins, os mapas são bons, se comparado às safras, melhores do que o que foi a safra passada, corrigindo a minha fala. Então, para você ter uma noção, o USDA projeta aí seus 169 milhões de toneladas. A Conab, em parceria com um banco muito grande aqui no Brasil, soltou uma release semana passada, comentando aí uma produção de mais de 165 milhões de toneladas, mesmo com esses problemas climáticos. Nós aqui da Biond, acreditamos em uma produção aí inicial, e aí quando eu falo projeção, saibam que esses números mudam, de 164,8 milhões de toneladas. Então, é uma produção ainda muito carregada, mesmo com uma redução no crescimento diário, um crescimento em uma taxa menor. Então, é importante dizer que, olha, no curto prazo há fatores de alta, meu poder de decisão tem que ser ajustado, porque o macro, o fundamento básico de oferta e demanda, continua ruim, Alexander. E eu perguntei justamente sobre isso, Felipe, porque voltou os mapos apontarem as chuvas aqui pro Brasil, as condições melhorarem, enfim, a gente ainda não tem um risco de safra eminente, né? Até porque se plantar soja em outubro, ainda assim a gente vai estar dentro de uma janela ideal de plantio. A complicação vem depois, pra segunda safra, principalmente, mas pra soja em si, o potencial produtivo até então não tá comprometido, apesar do atraso do início do plantio. Ou eu tô errado? Não, tá correto a sua análise, tá? Falando de atraso, a gente tá aí com cerca de 0,2, 0,5 de área semeada, principalmente as áreas irrigadas aí, elas partem na frente, um atraso de até 1% frente ao que foi a safra passada, então, se a gente pensa no quesito produtividade, não há um impacto ainda. Se esse clima persiste por 90 dias, 60 dias, aí a gente começa a ter um problema do que seria o tamanho safra, mas nesse exato momento, a única preocupação que traz é o atraso do plantio. Se eu atraso o meu plantio, eu vou atrasar lá na frente minha colheita, então, o meu período de entre safra vai ser um pouco maior, e aí, mais uma vez, começa a dar um pouco de suporte no quesito preço. É, e daí, por exemplo, a volta das chuvas mudaria esse cenário, né, de curto prazo. Rapidamente. 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 E daí, só esse fator seria capaz de derrubar ou de mudar de novo esse atual patamar conquistado pela Sorge, em Chicago? Sim, Alexandre, essa é a nossa visão aqui de onde, tá? Se a gente percebe hoje, eu brinco, né, Chicago ultimamente apanhou o tanto que qualquer notícia positiva, até aquelas notícias mais sazonais que acontecem todos os anos, vem ajudando. Então, se a gente tem alguma coisa, principalmente um mapa climático aqui do Brasil, da América do Sul como um todo, com o início das chuvas e uma regularidade disso, a tendência de Chicago é uma reversão até rápida, tá? É, né. E vamos, a questão dos juros ficou claro, né, você já explicou lá nos Estados Unidos, quando eu corto os juros, eu acabo deixando os investidores mais propensos aí a buscar riscos mesmo, né? Um artigo de risco. Isso. E que, no caso, as commodities se encaixariam muito bem, ou seja, investimento em commodities ajudaria aí a sustentar os preços em Chicago, no caso da soja. Mas e no caso da China, você falou aí de apoio à economia local, né, lá dos chineses. Como é que isso impactaria e por que que isso é importante de ser colocado na nossa análise, Felipe? Olha, se a gente observa há algum tempo, a China vem tentando estimular a sua economia principalmente com todos os impactos que a principal, uma das principais indústrias chinesas que é a da construção civil vem sofrendo, tá? Então, há algum tempo esses estímulos vêm ocorrendo. Isso é muito bom para você dar aquela arrancada. Vamos supor, aquele sprint, algo rápido. Eu estou injetando dinheiro e espero uma resposta. Nas últimas vezes que ocorreu essa injeção, a resposta veio rápida. Todavia, no longo prazo, pensa que eu estou numa maratona, eu dou aquele gás no início, no fim eu não tenho o mesmo gás. E aí vem mais um estímulo. Então, eu diria que isso é benéfico, principalmente na conjuntura da maior compradora do planeta, mas saibam que não é isso que vai sustentar um crescimento saudável da China. Um ponto que eu destaco também, Alexander, e que eu acho que eu já tive essa oportunidade de algum outro quadro a gente comentar sobre isso, é que a demanda chinesa ela vem crescendo, pessoal. Todos os anos a demanda chinesa vem crescendo. Todavia, e um ritmo menor do que a demanda. O problema não está na China, o problema está num incremento de oferta muito maior do que o mundo hoje comportaria. E aí a gente tem que ficar cada vez menos dependente de uma única coisa que é a exportação. A gente começa a falar um pouco de mudança de matriz energética e tudo mais. inclusive essa percepção de aumento de oferta a gente vê nos números de estoques que os órgãos oficiais, inclusive o USDA vem divulgando estoques finais altíssimos, né Felipe? Correto. Então, esse é o principal fator que é a conta final. Então, se eu tenho um incremento de estoque significa que, olha, não é que a minha demanda está caindo, minha demanda acontece. Só que alguma coisa está desequilibrada nesse caso, a oferta. É. Bom, e nesse caso, como é que a gente analisa o atual momento? O que você diria para o produtor que está nos ouvindo? Olha, na você, produtor, o meu principal conselho para você é, olha as suas contas. e eu falo isso com, inclusive, um carinho, porque, por exemplo, a gente vê Chicago evoluindo, às vezes, a sua conta já está fechando, só que vem um emocional e diz, olha, pode subir um pouco mais, pode subir um pouco mais, pode subir um pouco mais, e aí acontece um mapa de chuva ou algo que vai inverter o mercado e uma oportunidade foi perdida. Então, eu brinco que o lucro pequeno nunca quebrou ninguém. eu não consigo prever o futuro, ninguém consegue prever o futuro. Então, aproveite os momentos, vá compondo média. Logicamente, você não pode vender tudo sem um grão semeado, mas olha com atenção os seus compromissos financeiros, olha o seu custo para o editar, olha o seu preço de equilíbrio da soja e vá compondo as suas margens. Esse seria meu principal conselho para você, produtor, que nesse exato momento nos assiste. Legal. Vamos olhar um pouquinho para o que está acontecendo no Brasil, Felipe, porque a gente tem esse movimento de alta acontecendo em Chicago e até então a gente tem um movimento do dólar que muitas vezes tem até ajudado. Hoje está subindo 0,26%, mas a gente já viu a 5,48%, mas a gente já viu esse dólar a 5,60% e até acima disso. E daí tem um outro aspecto que compõe também a precificação no Brasil que são os prêmios. Como é que a gente analisa individualmente cada um desses fatores aí e principalmente olhando para dólar e prêmio, o que a gente tem que prestar atenção? Olha, se a gente percebe o câmbio hoje e aí fundamento, vamos esquecer os ruídos políticos, fundamentalmente o corte da taxa de juros nos Estados Unidos e o aumento da selic aqui no Brasil devem trazer capital estrangeiro, consequentemente o real deve se apreciar frente à moeda americana. Dólar desvaloriza. Isso, isso é o fundamento. Todavia, a gente está tendo muito ruído político, que aí não adianta eu olhar os fundamentos sendo que não estão seguidos por vários ruídos. O que eu destino principalmente aos produtores que são assessorados por nós basicamente é de que, olha, quando o câmbio estava lá nos seus 5,70 que no futuro a gente viu um câmbio de quase 6 reais foi um momento muito bom para a rede cambial e para a fixação de custo. Por que fixação de custo? Porque dentro da soja e do milho existe um componente custo logística e os compradores fazem isso para dar o seu preço de saca seja de soja ou de milho e esse custo é composto em dólares. Então, quanto maior a cotação do dólar menor vai ser esse custo na conta. Então, foi um momento muito bom de avançar no custo também. Hoje, esse momento existe só que tem que entender como o comprador hoje está posicionado porque a gente está aqui já em setembro na boca do início de plantio mais forte com a China ou seja os compradores entre aspas em algumas regiões confortáveis então a gente precisa olhar isso com cautela. ainda há oportunidade do mercado. Se eu olho o prêmio, Alexander, desde o derretimento de Chicago abaixo de 10 dólares o atentado do Trump quando o Trump nos Estados Unidos teve aí um percentual superior a Kamala que é sua concorrente os prêmios vêm surfando e por que eu falo Trump? Por causa da guerra comercial. A gente lembra lá em 2018 o Trump começou a guerra comercial com a China e os prêmios aqui no Brasil foram nas alturas imaginamos que isso não vai acontecer mas tudo isso no especulativo ajudou então hoje pensando no quesito prêmio que é um fator que ajusta tudo o que está determinando o movimento do prêmio é basicamente a fome do comprador se eu estou muito bem posicionado não adianta eu te dar um prêmio se eu tenho alguma necessidade de cobertura eu vou lá e te dou um prêmio tem regiões que aí está 10 positivo 10 centis tem regiões que vai até 80 centis positivo mas o que determina isso é a fome o apetite de compra muito bem Felipe você também falou já para a gente das projeções aí da Biondiagro 164.8 milhões de toneladas e você falou de um crescimento menor esse ano aí para a soja como vocês estão vendo esse crescimento e pelo que eu entendi é o menor dos últimos anos um crescimento em quantidade percentualmente falando menor do que dos últimos anos o que que isso traz de informação para a gente sobre a situação do produtor brasileiro Felipe olha se a gente olha as nossas projeções esse crescimento menor é o crescimento de hectares então se a gente olha para chegar aí nos 164.8 milhões de toneladas nosso crescimento de área previsto é de cerca de 2.6% uma área pensando no Brasil aí de 47.2 milhões de hectares é um crescimento mas é o menor crescimento dos últimos cinco anos e o menor crescimento da taxa composta dos últimos dez anos mas Felipe como vocês chegaram nisso tá nossas projeções ela parte de três princípios primeiro é o clima segundo é o fator econômico a gente percebe olha na safra 20 21 21 22 tivemos margens fabulosas aqui no Brasil então aquele produtor que é o empresário que não teve aí toda a parte financeira de olha vou controlar meu meu caixa entender que esse momento pode ser cíclico se alavancou bastante e no momento que ele se alavancou bastante nas últimas safras a 22 23 começou essa queda mas a 23 24 acentou a 24 25 permanece as margens estão muito mais curtas tomando por exemplo o que nós projetamos aí de área de preço e de produtividade no Mato Grosso a gente tem margens aí pensando margem bruta de 5.4% então tanto o fator climático como a alavancagem financeira resultando em uma margem menor a gente entende que olha um preço tão baixo faz sentido eu plantar nas minhas áreas degradadas não faz eu vou abrir áreas novas com preço de soja 110 reais sendo que eu estou super alavancado também não faz conta então a gente entende que é um crescimento ainda por áreas que já estavam sendo abertas há algum tempo mas que é o menor crescimento dos últimos anos e por isso a gente chega em um número projetado de safra inclusive menor do que o SGA inclusive menor do que a própria Conab é um número que nós entendemos ser mais realista muito bem muito bem Felipe de qualquer forma a gente tem aí um momento bastante interessante para a gente entender o que está acontecendo com a soja um momento talvez de oportunidade Felipe se a gente tivesse que falar para o produtor esse é um momento de negociar e de aproveitar os preços ou vamos ter momentos melhores pela frente olha é difícil porque eu não tenho bola de cristal né mas a gente volta a reforçar que no curto prazo caso essas perspectivas climáticas continuem Chicago tende a ter um movimento de alta mas eu reforço não é porque nesse exato momento que Chicago está tendo um movimento de alta que isso vai ser duradouro por isso que eu chamei atenção olha com atenção a sua margem olha com atenção o seu custo e aproveita para comprar o médio pelo menos o custo de produção garantir né Felipe isso é o básico é o básico do gerenciamento de risco se eu tenho um custo já que eu tenho que honrar seja ele que eu já paguei a vista ou que eu vou pagar em abril março do ano que vem eu tenho que garantir essa receita eu não posso entrar na safra totalmente descoberto a não ser que você tenha um caixa gigante e vá literalmente para o bet para a aposta mas por gerenciamento de risco o que nós recomendamos internamente para os nossos clientes é vamos assegurar o custo após o custo é nossa oportunidade boa muito bom Felipe Jordi meu caro mais uma vez muito obrigado pela participação aqui conosco muito obrigado por estar aqui com a gente interagindo enfim trocando ideias sobre o que pode acontecer com o mercado em especial o mercado da soja um mercado interessante porque está no movimento de alta no curto prazo tende a continuar esse movimento trazendo quem sabe novas oportunidades até para avançar na comercialização mas fica de olho principalmente na fragilidade desses argumentos que hoje sustentam esse preço alto qualquer novidade de clima por aqui no Brasil é uma reversão de cenário que pode de novo trazer esse mercado para baixo então prestar atenção nas oportunidades é fundamental Felipe obrigado volte sempre meu amigo eu que agradeço Alexane obrigado pessoal está aí Felipe Jordi Biondiagro aqui com a gente no notícias agrícolas analisando com a gente o mercado da soja deixa eu passar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago foi mais uma sessão de alta olha aí o novembro 10 dólares e 53 centos por bushel 11 pontos de elevação janeiro 10 e 71 11 e 25 de alta olha o março 10 dólares e 84 centos por bushel 11 pontos em meio de elevação o maio 10 e 97 11 pontos mais 25 de alta a gente tem o dezembro aliás para o milho vamos para o milho o dezembro para o milho 4 dólares e 15 centos por bushel subindo aí 3 pontos e meio a gente tem março fechando a 4 e 33 alta de 2 pontos e meio a gente tem maio a 4 e 43 alta de 2 pontos mais 25 e a gente tem julho a 4 e 49 subindo 1 ponto mais 75 e temos também o trigo olha o trigo positivo também em dezembro 5 e 89 11 e 25 de alta março 6 e 08 subindo 11 pontos mais 6 e 18 alta de 10 pontos mais 25 e julho 6 e 23 subindo 9 pontos e meio portanto um dia positivo para os negócios lá na Bolsa de Chicago a gente vai ficando por aqui agradeço a sua atenção e audiência notícias agrícolas informação agro-relevante e conectada Música 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 Música